Eu tava com uma dúvida aqui, e eu queria que você me tirasse ela, mas promete que vai falar só a verdade. Como assim, prometeu? Não, é porque é uma coisa muito séria mesmo. Tipo assim, é uma curiosidade que eu tenho, então eu queria que você falasse a verdade pra mim. Mas eu não posso prometer se eu não sei o que que é. Não, pensa bem, eu sou um cara muito vivido, né? Já tive várias mulheres. Sim. Então, eu queria saber se por acaso você já dormiu com outros homens. Pra me falar a verdade. Sim, falar a verdade. A verdade mesmo. Isso, se você dormiu com outros homens antes de mim. Não. Não? Nunca dormi com outros homens. Cara, tipo, cara, é muito legal, porque... É? É, porque, tipo assim, é uma felicidade saber que você foi a primeira pessoa que dormiu comigo. Primeira? Eu quis dizer que nunca dormi com outro homem. Então, então só dormiu comigo. Com eles eu passava a noite acordada, com você que eu durmo. Tchau, tchau. Tchau.